Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, ouvi atentamente a sua intervenção e permita-me dizer duas coisas. Em primeiro lugar, respondendo à sua última questão, talvez para o tranquilizar, é que o Sr. Deputado veio pedir para nós colocarmos o ISP agrícola, o gasol agrícola, com o ISP ao nível dos tempos da Troika. Sr. Deputado, foi isso exatamente o que nós fizemos há dois meses atrás, como baixámos o ISP do gasol agrícola, está exatamente para os níveis pré-troika, Sr. Deputado. É isso que tenho para o informar e, naturalmente, pedi ao Sr. Deputado que fizesse a favor de confirmar isso mesmo. Sr. Deputado, quanto à baixa dos combustíveis e estarmos a brincar ao autovoucher, vamos procurar centrar o debate e, respeitando a diferença de ideias, colocando os argumentos. Sr. Deputado, o FMI veio dizer agora há duas semanas ou há três semanas, num relatório o seguinte. Veio criticar os países que, para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis, estavam a baixar impostos e aquilo que recomendava era a subsidiação para fazer face ao aumento dos combustíveis. Foi esta que foi a sugestão do insuspeito para a Iniciativa Liberal, FMI. Aquilo que lhe estou a dizer é, Sr. Deputado, o autovoucher chegou a mais de 3 milhões de pessoas. Ao contrário do que o seu partido veio dizer, a burocracia tinha zero. E aquilo que permitiu foi que, em menos de 48 horas, dar um subsídio a cada português para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. E isso era por conta de um consumo num posto de abastecimento, porque, como o Sr. Deputado Rui Rocha sabe, e há penso que me acompanhará, o dinheiro é mesmo bem fungível. E, portanto, aquilo que é o subsídio, o autovoucher for um meio para dar o subsídio mensal aos portugueses para fazer face àquilo que era o aumento do preço dos combustíveis. E é por isso que o Sr. Deputado, não sei se beneficiou, mas qualquer português ou um dos 3 milhões de portugueses beneficiaram todos os meses, primeiro de 5 euros para poderem fazer face ao aumento do preço dos combustíveis e depois de 20 euros. E agora fizemos uma medida que é temporária, Sr. Deputado, e isso distingue bem, e é normal, distingue bem aquilo que a Iniciativa Liberal defende e nós defendemos. É uma medida temporária e é temporária para fazer face a esta escalada de preços dos combustíveis que continuam muito elevados. Agora, Sr. Deputado, nós estamos mesmo comprometidos com a transição climática, com a transição energética e nós não nos esquecemos dos desafios do Pacto Verde. Nós não nos esquecemos que os subsídios prejudiciais ao ambiente são mesmo para terminar. E é por isso, Sr. Deputado, que a fiscalidade dos combustíveis deve estar alinhada com aquilo que são os desafios da sustentabilidade. Porque, Sr. Deputado, não há um elevador social que resista a um mundo que não tenha sustentabilidade.